Tudo que a criança toca, na hora, vira brinquedo. A criança toca o mundo com a alma e com o dedo. Se a criança encontra afeto, corre, pula, escuta história. A criança depois cresce com a infância na memória. A infância continua muito além da memória. Ela faz parte do corpo e da nossa trajetória. A criança ama o colo, a criança cava o fundo. É tanto chão pra percorrer no infinito do mundo. As folhas e as tintas, os sentidos e o sol. Cada passo do começo abre espaço e é farol. Vem primeiro a primeira infância, a primeira infância vem primeiro. Quanto mais atenção pra criança, mais beleza pro mundo inteiro. Cuidar de cada criança é cuidar do país inteiro. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Primeira infância, primeiro.